Bom, e agora aqui no SBT Meio Dia, a Ariana Fonseca, boa tarde. O que a gente quer saber é como é que fica o tempo em Santa Catarina. Boa tarde, tempo instável. Como a gente pode ver nas imagens de satélite, as nuvens carregadas continuam sobre o Paraná e outros estados. Aqui em Santa Catarina, muita nebulosidade nessa quarta-feira. No litoral e vale do Itajaí, chuva fraca e passageira devido à umidade vinda do mar. Já do oeste ao planalto, maiores aberturas de sol durante o dia. As temperaturas podem chegar a 29 graus na região oeste. Quinta-feira com tempo bem parecido com o de hoje. Muitas nuvens, aberturas de sol e chuva passageira no litoral. Mas no fim do dia, pode chover do oeste ao planalto norte. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Máxima de 30 graus em águas de Chapecó. E nessas outras cidades, sol com chuva no início e fim do dia. Mínima de 15 e máxima de 22 graus em Tubarão, no sul do estado. Bom, por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. E não venha com chuva, Ariana. Até amanhã.